Seja bem-vindo ao EsporteTuber, eu sou Wagner Millez, estarei com você aqui para essa final do infantil masculino entre Coroatá e Instituto Magnolia aqui de São Luís. Outra final histórica, uma final que vale a pena, um confronto de municípios diferentes dessa vez, as finais não foram entre as equipes São Luís, também tivemos a final do feminino, o infantil feminino entre a cidade de Ritamafiquene e Godó, eu mostro aí a força, o trabalho desenvolvido aí nas mais variáveis cidades, aí seja da região sul, da região central, e abrimos aqui a transmissão um pouco antes para ouvir aí você que é de Coroatá, você que quer fazer parte dessa estrada, desse momento aí, desse marco para a cidade de Coroatá. Não sei se a cidade de Coroatá já participou de outras finais, e aproveite aí para mandar essas informações para a gente, você que é de Coroatá, você também que é de São Luís, que é ligado aí no esporte, sabe tudo sobre o futsal, venha conosco aqui para a transmissão, venha, você vai ser bem-vindo àquele esporte clube. Por enquanto, a equipe de Coroatá é no crescimento. Se você também quiser curtir o vôleibol, vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no canal para ver se o Rony Araújo já ensinou lá no vôleibol. Ainda não, o vôleibol está rolando, o vôleibol está rolando em Caxias, eita, jogão, hein? Caxias e a Cailândia, jogo pegado. O esporte todo aí já está simultâneo nas finais aqui no ginásio, aqui no ginásio para o Rodrigo de lá, com o Rony Araújo, e o Manoel Trajano. Estou aqui acompanhando, estou acompanhando aqui a transmissão do Rony Araújo. E por aqui, o que eu lembro, que é as informações aí da cidade de Coroatá, como é que está essa equipe, essa equipe é jovem, jovem não no aspecto de unidade, mas na equipe formada exclusivamente para essa competição, você já vem participando de outros eventos, se já tem algum título aí na região, qual o jogador destaque dessa equipe? A equipe do Magnolia, sabemos aí que está invicto desde o Zé, a gente foi um... mais ou menos aí, um Coroatá aí por baixo, por baixo, por baixo, oito jogos, e o Magnolia permanece aí invicto. Esse é o link definitivo, Machado e Vicivaldo. Já estávamos na expectativa da... porque vimos a equipe do Coroatá já em quadro, já estávamos na expectativa... Olha, está ali, agora sim, agora sim, realmente. Está ali o Gigante, está ali a equipe do Magnolia Sérgio Universitário. Esse é o link definitivo, queremos aí também solicitar o Machado. O OK Audio e o OK Video, nós queremos a perfeição nessa transmissão, hein? Pode chamar aí para dentro da transmissão, os cidadãos em Coloatá. Pode chamar, pode compartilhar no nosso Instagram, imagens aí da família de alguns dos atletas assistindo aí de longe, assistindo aí na telinha, então assistindo na TV Smart. Hoje é muito comum as pessoas usarem a Smart como navegação, como uma ferramenta aí para navegação, eu mesmo lá em casa, chegou em casa, não deixo mais no celular. É só, é só data show, né, na tela lá, e data show ou a TV. A TV usa pouco, mas também minha TV é Smart. Inclusive, eu fico testando aí a transmissão, a gente fica acompanhando depois, pós-transmissão. Como é que foi aí, esse treinamento que travou, se não travou, a gente se preocupa aí com a atualidade. Hoje a nossa transmissão está voltada aí para os dispositivos móveis, muito quente aqui no ginásio Costa Rodrigues, quente é demais o equipamento, a gente teve dificuldade pela manhã, fizemos o jogo do feminino, acabou aí não, 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 em devisão, perdemos aí um jogo do feminino, foi da cidade de... Estivemos aqui, fizemos o jogo, mas na hora de salvar não deu certo, a transmissão não segurou lá, no seguinte dia, acabou tendo aí uma transmissão. A cidade de Escuta aí com a cidade, vou lembrar aqui, é, cidade de Cedral, cidade de Cedral, cidade de Cedral, equipe Cedral que foi o que fez o primeiro jogo da manhã, nós viemos aqui para fazer os dois jogos da manhã e fomos solicitados lá no basquete. Temos também uma partida que valia, valia ouro, uma partida interessante entre a equipe do Cedral de Cedral de Cedral e a equipe daqui, a equipe do Cedral, que acabou sendo campeão. Campeão. Então tá aí para você curtir os garotos lá de Colatá. Como é que tá por aí Colatá? Temperatura? Deixa eu ver por aí como é que tá. Manda aí um alô pra gente, no nosso Instagram também, manda uma mensagem no Instagram. Tem lá já aqui no chat. Tem gente aí chegando para o Mago, hein? Aquele torcedor do Mago tá vendo a transmissão. Deixa eu botar aqui, estamos dizendo que o Camisa 20 é lindo, que é o Marcos Vinicius. Eu não sei se ele é bonito, porque eu sou hétero, mas o Tabuco é mão de bola, viu? Esse rapaz aí gostaria muito de viver em um time profissional. É mão de bola esse garoto aí, o nosso inglês. Respeita a Boa, tem alguns antes que ele chega um pouco mais exagerado, um pouco atrasado, mudança, acaba tendo contato com uma sorte com o adversário, mas é um garoto aí espetacular, viu? Parabéns aos pais do Vinicius, que mantém aí no esporte, também mantém com a educação para as quadras e para o dia-a-dia, né? Para o social. Dizendo aí que o Machado tem 1,50m de altura. Quem é esse Machado? Já não entendi mais nada, mas vamos lá. Lucas Machado, ah sim, o Lucas Machado, camisca, tem que ter mais se é uma outra fera. Ah, eu tô louco pra ver meu filho dessa idade aí, do Lucas. É uma graça, é uma graciosidade o Lucas, o Lucas Machado. Mas teve um lance ontem que eu nunca vou esquecer, eu acho que eu vou até fazer um clip dele, hein? Um lance do Lucas, dominando, protegendo a bola em cima de um cara aí de 1,70m e uns quebrados. O rapaz foi muito massa, foi muito massa o lance do Lucas. Muito carajoso, mas tem que se proteger. É muito franzino ainda, tem que ganhar um pouquinho mais de maturidade óssea, maturidade muscular pra aguentar aí esses trancos do Futsal. E tudo autorizado, feita a foto oficial aí do Pablo, com a equipe de arbitragem. Vamos torcer pra dar tudo certo, pra não ter erros que comprometam a partida. E aí vai sair com a fosta de bola a equipe de Corotá. Vamos chamar, eu quero bombar essa transmissão. Vamos botar aí 60, 70 pessoas nessa transmissão. Galera de Corotá, marcando presença e São Luís. Magnólia, espalha aí pro bairro do Coatrac. Coab, Coatrac, Coab, Planalto, Coatrac. Espalha aí pra galera. Espalha aí na escola. Não sei se a garotada tá tendo aula hoje. Hoje tá com climão aí de sábado, mas hoje é quinta-feira, hein? Tá com climão aqui de sábado. E aproveite aí de vocês que ela tá amando a relação dos meninos. Eu não vou lá atrás da relação. Eu quero ver de vocês aí, nome e camisa dos meninos. Aqui na telinha, pra ficar mais fácil. Pra ficar gostosa a transmissão. Aqui dá valendo. Vamos soltar aqui, vamos ter o controle manual no tempo. Mas o que vale é o oficial. Tá aqui, ó. Autorizado aqui no meu teu nome, não vai mostrar na telinha pra você, mas eu tô aqui no conteúdo informando. O Charles tá liberado. Pode mandar mensagem que vai chegar aqui instantaneamente. A gente vai responder de imediato. Eu quero a relação aí. Número goleiro, camisa 1. Esse 11. Camisa 8. E tô com uma equipe mais alta. Uma equipe mais encorpada é essa equipe do Coatrac. Uma equipe alta. Camisa 10 joga aqui atrás. Joga de face pro gol. Dá pra chegar em situação de finalização? Vamos lá. Caramba, cadê? Cadê? Moleque muito baixo. Realmente. O Eita de Machado tá arrumando. É um pequenino. Pequenino na estrutura e gigante no futsal. Uma técnica. Aí o Riquelme. Vamos ver se o Riquelme deixa uns dois aí. Vamos torcer pra dar 6 gols nessa partida. Vamos fazer essa... Vamos ter essa expectativa de 6 gols nessa final. Vamos aí fazer a corrente pra que saia 6 gols. Independente pra quem que seja. Se vai ser 4x2, 5x1. Se vai ser 5x1. Vamos torcer pra um verdadeiro aí espetáculo em quadra. O futsal tem demais. Tá vendo aqui um pouco de iluminação, hein? Só tem 11 anos. É realmente aí o rostinho aí. Olha aí, vai o Daya. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Eu vou trabalhar com a camisa 10. Eu quero o nome da camisa 10. Eu não vou lá na cima, não vou lá na cima, não. Eu quero que vocês aí... Vou lá pra interagir aqui com o moço na transmissão. Fica bem melhor. Fica perfeito. Quando você tá aí do para a galinha compartilhando informações e emoções, fica bom demais. Goleiro é o Enzo. Enzo, Marcos, o gigante, o Gaya e o Riquelme. É o forteto fantástico aí, Jô. Olha aí, olha. Olha o Braia. Falta no Braia. Falta aí com o... Já rolou ali um puto vivo. Vamos lá, galera. Cadê aí a cidade de Corotá? Cadê a galera de Corotá pra interagir? Soltar o nome dos meninos. Camisa 9, camisa 11, camisa 8 e o 10. Esses aí, ó, estão em quadra. Pelo menos aí um ok vídeo, um ok áudio pra essa transmissão, hein? Chá está muito parado. A tira seca direta pro gol do Riquelme. Desenvolvendo a barreira. Acerta o cantinho o Riquelme. Olha a defesa, olha a defesa. Olha a defesa do Magnano. Já pressa na saída, já causou erro. Já causou erro de saída de bola da equipe de Corotá. Aperre, aperre. Aperre, 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 aperre. Outra vez balançou ali o Mato Vinicius. O Riquelme, trabalhou no meio. Achou o Brian. Vai penteando a bola o Brian. Pegou junto o Riquelme. Mato Vinicius ficou errada. Pegou ali o goleiro, deixou escapar. Seguiu pra segunda. Já saiu jogando rapidinho. Vai ser pauloiro esse jogo, hein? Olha aí, olha aí. Pressão do gigante. Gigante é o nome daquele camisador ali, viu gente? Olha, é isso aí, ó. Já valeu aqui com o Riquelme. Puxou pra dentro. Começa com o Mato Vinicius aqui atrás. Puxou pra dentro. Gigante. Bateu. Rasteirinho. A bola sai à direita. Que boa, hein? Vamos lá, vamos lá. Coruataenses? Como é que é que chama? Tem uma sem coruata. Vamos enriquecer aí de informações dessa posição. Bola esticada na frente. Bola de graça. Vem de graça aí pro... É tudo que a equipe do Magnácia quer é essa poste-bola. Quer trabalhar essa bola, quer trabalhar no pé, quer ter o domínio da partida. Agora sim, é assim que a gente gosta. Pressionou. Vai passar aí a equipe do Magnácia pra mostrar o que sabe. Riquelme protegeu. Fechado por dois. Consegue o passe. O passe foi interceptado. O Gaia recuperou. Agora puxou pro dentro. Bateu. Bateu um minutinho. Vai parar o goleiro, hein? Esse goleiro aí tem um pouquinho mais de agilidade pra ele. É um excelente goleiro. Esse goleiro viu que ela tá com esses um pouquinho mais de agilidade. Mas é um goleiro ali muito corajoso nos lances, muito esperto, bem calminho ali. Falta aí um trabalho de agilidade pra ele se tornar um dos goleiros aí de excelência. que bamba! Pessoal! Bateu um pé aqui, bateu um pouco mais de agilidade. Chega aqui na bola. Pessoal, tem... Vai virou. Apenas isso. Gigante. Cavou a bola. Apenas isso outra vez. Socorro em primeira. Uh! E o pé da Copivá. Que bamba! Que bamba! Rodado aí sete minutos de jogo. É agora que o gol acontece, Até os dez minutos. Tá rolando gol, hein? São 15 minutos de jogo. Aí comecei o raciamento da partida. É onde acontece aí os gols. Tenho certeza que daqui a pouquinho aí não vai passar muito alguém e vai balançar saída. Alguém vai balançar. Olha aí, ó. Riquelme. Protegiu. Gigante. Carregou. Bateu pro lado. Olha aí, ó. Gol levanta. Olha o esperto no cantinho. E outra batida. Fogo escar no centro. Outra lateral. Vai em cima! Vai, ó. Deixou escapar. A gente tem que ir nesse barato. Batida cega. Batida do nosso. Vai, ó. Vai acampar, hein? Vai rolar cartão, ó. Vai rolar cartão. Nossa, você não se conectou ali. Vai rolar, ó. Bora dividida. Tirou a bola o Braia e aí levou o contato direto. Balança. Vai no chão, recebente o entendimento Acho que foi mesmo só o trauma ali Está sendo aplicado um gelo na região do joelho Vamos preocupar os pais do Brian, está em boas mãos Fiquem tranquilos Conhecemos alguns dos profissionais dessa equipe Dessa equipe de enfermagem Estão já com a cabeça de profissionais experientes Já estão aí com uma bagagem boa de atendimento Está pedindo o cartão Meleceu o cartão porque deixou o pé Foi realmente O Brian tirou a bola Faz com a bola e na sequência do lance É atendido Ok, os pais do Brian podem ficar tranquilos aí Olha lá o Brian Pronto, é iniciado Entrou e nada mais ali Seu machado, 39 Jogo que é machado Já andando ali na profissão Já atrapalhado Chegou o material, somou Dona deu, cabelou Ele é 4-0-0, passaram Vamos começar com uns 10 minutos e 15 10 e 15 pelo tempo Para essa finalíssima do futsal Edição de 1950 É muito especial esse gênero Vem 50 anos Meio certo, meio só para os jogos escolares Fora as opções que não foram procuradas Vemos uma história bonita aí de jogos escolares E só podemos contar aqui no canal Nós temos muitos que participavam da opção Olha aí, Riquelme Tomou, bateu com o jato Regoca o gol E o contra-ataque é o contra-ataque Sai do gol, Enzo Explodiu Explodiu, Enzo E ao tomar o gol também de contra-ataque A equipe dos... A equipe de Valeu Olha, contra-ataque sobou aí nos pés O contra-ataque é o contra-ataque Ah, que técnico! Volta a bola, meu filho! Vamos dar uns dois aqui, Vinícius Saldanha. Profissional de Nexia. Também trabalhador de futebol. Agora hoje faz parte do quadro aí da Marcelel. Comandou a equipe do Mato, comandou a equipe do Caval de Aço. Chegou aí pra formação. Com certeza vai estar presente aí na formação. Dá um grande privilegio aí para a garotada. Estamos grandes posicionais no Maranhão. Temos muitos, muitos, muitos. Não só tem sanduíche, não só tem sanduíche, hein? Fique bem claro que a gente respeita todo mundo. Reconhece, não respeita, reconheceu. Ó o gigante. Bapos armados dois contra um. Pode ser o gol agora, hein. Chegou lá o Mato de Minas. Ficou o gol. Ficou pra dentro. Vai carregando, peut-être o passo que não vai embora. Vai, 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 vai. Volta a Lujão, vai, Joules, vai, ganhou, vai. Volta a Lujão, vai e volta ao de volta ao de volta ao de volta ao de volta. Coloca no ataque Se estiver travando aí Minha, Minha, Minha A gente não dá aquela solução Não pegando a missão travada 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 Com muito talento aí para mostrar e seria interessante uma penalidade para a gente testar aí os ânimos e a preparação psicológica dos meninos. Vamos seguir aqui ao pé da letra, aqui o tempo, não sei se está parando, acho que parou mesmo só naquele lance, dos lances de contusão, para lá o clonômetro. E a torcida do Marco Vinicius, camisa 20, é o serifão aí, aí ó, com a bola no pé, bola rolando, hein, liberado o Riquelme, empolgou a bola com o jogante, trabalhou com o Marco, ajeitou, bateu alto, olha que bola, bola que ele gosta, tirou tinta do travessão. De Corotá, aí eu ainda não recebi aqui a relação, vocês vão me deixar na mão, né, olha aí, vocês vão me deixar na mão, agora de Corotá tem que me dar força aí nessa relação dos meninos, eu quero só esses que estão em quadro, só o camisa 10, 11, outra vez aqui na formação 8, 9, 10 e 11, interessante aí a numeração da Corotá, o quarteto. Olha o Brian, puxou a Colota, ficou assim, ele bateu em cima, lateral. Olha o Vinicius, olha lá, a gente quer, a gente quer mais ver o Portugal, né, ali tá bem marcado, aqui se eu lá tá já escrevendo, a equipe do Wagner já sabe, o Portugal é que foi. Bora, 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 bora. O Gigante aí, fui essa bola. Passe uma, pensando para tomar pôs de bola, pôs de bola. É muito importante para a equipe do Maginola que toca bem, o trabalho é dessa bola, Gigante. Bola na mão. Bem marcada. Foi nada aí. Outra vez Gigante, puxou a bola. Olha lá, olha aqui pro Brian, ó. Ele rodeu assim pouco, puxou pro meio, olha quem é outro, puxou pro meio. Essa jogagem aqui na tela investida, ele puxa pro meio e mete a bola, o meio vaga e bela a musculatura. Tem pena aí, ó. Outração. Rolou no meio. Pode ser a bola. Olha o gol. Abre o placar, a equipe de Colota, uma velha, jogada de velocidade. Vê o bote radalimato nisso, hein. Passando aqui a santa unha, ele perdeu, ele sai na bola e deixou o meio aberto. Não foi na casa, mas a gente poderia pôr. Já tá aí mais aí um negócio. O Marcelo foi na casa, agora tem que partir da cima. Olha o maior ideia. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Erra! Bora, 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 bora! Sai, 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 sai mais, sai mais, sai mais. Marcos de início. Olha lá. É o gigante. Agora, enfim, você vai ter que sair pro jogo. A equipe de Colota é uma equipe alta, uma equipe forte. O que é algo? Não pode sair do tamanho. A equipe vai embora. Vai dar um jogo. É o toque de bola. É a aproximação do gol. Essa partida de grande não é de vez. Pode ser que resolva. Beleza! Beleza! Uma equipe da Colota com a minha fechada. Outra vez o Pelota. Boa, boa, boa! Aí é um monte, beleza! E aqui vem com a equipe da Colota, quando pega na bola, se luta, é, não tem muita paciência. Olha aí, quer ver, olha aí, já partiu pra cima, ele não tem muito controle aí da bola. Agora os três é a rede, tá certo. E vale a bola na rede. Olha o ambiente. Tem espaço, tem espaço de monte. É um tremo muito baixo. Olha a bola enfiada, salvou o Marquinhos. Ganhou. Repedeu. Vem, vira, rapaz. Vem, vira, 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 vira. Vira de frente. Marcos Vinícius. Já vem ver ele. Tem que sair pro jogo. De repente meteu um goleolinho aí. Eita! A equipe no alinhão já fez o goleolinho. Eita! De repente aí, ela caiu. Não tem rolou nada aí. Eu não conheço bem o saipinho, eu não conheço tão bem. Agora diminui, pô. Marcos Vinícius já tinha visto a estratégia aí do professor. O professor. Vai pro goleolinho, é gigante. Ela substituiu o Enzo. Aqui no nosso concurso, cinco meninos. Eu tô falando aqui, aqui, eu não sei. Não sei como é que ela na mesa, hein? Não sei escapa mais, escapa menos. Mas ele mostra aqui a cinco. Marcos Vinícius! Ajeitou aí com o carrinho, camisa 10. Ajeitou aí com o carrinho, camisa 10. Ajeitou aí com o carrinho, camisa 10. Não, saiu. Desceu o top, dá um rolado de meio. Volando! Que lance, que lance. Que momento especial aí desse ataque. Vamos! Do meio, do meio, do meio! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Olha, esse contor de besta sai de bola, a equipe que ela tá... Certo, caramba! Tem um pouquinho de dificuldade, já tem a finalizar o gol. Já vai lá pra frente da senhora. A equipe de uma irmã, não tem mais controle. Vai, vai, vai! É nossa, é nossa, é nossa! A bola é nossa! A bola é nossa, é bola é nossa! A bola é nossa, amor! É, recolhinho, viu? Cadê o casal? Chegou o topo de bola, vai lançar. Aliás, só maior, tá vendo aí? Se sair de bola aí, é uma deficiência. Precisa ser aqui pra passar para o brasileiro, tem que farigir. Olha esse topo de bola. Futsal, somente vencendo, tem que... É uma simples opinião, hein? Tem que... Olha aí, ó, tá quebrando todas. Tá quebrando todas. Uma garota diminuída! Não é possível! Que chance! Que é essa? A praudira que na tua bancada! Será que dá para fazer o clipe? Tem uma função aí no youtube que dá para fazer o clipe, vou fazer o clipe do clipe um clipe de até um clipe Não sei se é muito difícil, acho que é muito difícil, muito sério, vamos fazer um grito dessa rodada. Não para diminuir a qualidade do meu irmão, mas sim para dar a renta de um ranço, um gol perdido, um final, hein? Espero que o empate, espero que vá para o final, o avanço é no pênalti para ficar ainda mais especial essa final. Vamos lá, da marca, empate, cabelou, no meio, se ganha! Olha o empate! Foi atrás do empate, a equipe do Magnolia, o gol dele, o time dele, Riquelme, Riquelme, conseguiu o empate, a equipe do Magnolia, tudo igual, tudo igual. Que beleza, que beleza! É uma pena aí, porque para você é um sofrimento, mas para a gente aqui na transmissão é um show! E a equipe do Magnolia é um sofrimento, claro, hein? Já que coloca confiança, mas a equipe do Magnolia está muito forte, muito patente. A equipe do Magnolia é um jogador de futebol de campo, adianta muito a bola, porque tem pouca paciência para rodar a bola, mas é uma safra aí, viu? Parabéns a cidade que ela está, tem uma safra aí de garotos alentosos. E a equipe do Magnolia é um jogador de estatura, ocupa bons espaços. Aí, ó, é iniciada. Outra vez, joga na frente. Abelou, abelou. Antes do início. Abelou. Ligou o Lucas Machado, com o tempo adentro. Pegou, vai ter brigado! O que é que é isso? Olha o gol! Tá aí, ó. Tá aí, ó. A bateria do Esporte Tudo é o Lucas Machado, preparando. Mandando um beijo para sua mãe. Que maravilha, que final! Gol do Magnolia. Arrepiou aqui na gente aqui, hein? Arrepiou, arrepiou! Lucas Machado, essa missa 39. Gol da virada! Pra mim não apanhar aqui, vamos colocar o dois. Vamos colocar o dois a um. Que que é isso, gente? Final do Gênesis poderia ser diferente. Muita emoção, muito futsal. Gol. E gols. Três gols aí pra final. Agora você, agora você e parcial, hein? Eu quero o segundo gol do Colatá. Vamos lá, Colatá. Empata a partida e vamos fazer emoção aí da finalidade. Matou direto. Correu pra galera aí o Lucas Machado. Que bom, FESC. Era perigosa. Carvalho é o Riquelme. Ainda é possível. Não tô aqui não. Bola o Riquelme. Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira quando ela tá. Queremos empate. Olha o empate, olha o empate. Olha o empate. Outra vez lá com o Luiz. Olha o Marcos. Não basta a perna, Marcos. É um leão, hein? É um leão, hein? É um leão esse Marcos Luiz. Muita força. Garota. Garota aí infantil. Tem muito a oferecer aí ao esporte brasileiro. Tem que mexer no Matriz assim como esses garotos aí, ó. Vitoria tá. Galera, muito bom. Vamos torcer pro empate. Aí, se der esse empate, eu vou à loucura, hein? Se der o empate, eu vou à loucura. Aqui no meio, tá ganhando 13. Talvez aí tenha sido o último gol da partida. Tem que partir pra cima da equipe do Atá pra buscar o empate. Pra levar pra finalidade. Se gastar o tempo aí, a equipe do Magnolia pode sair daí com a medalha de ouro, hein? Se não quiser mais atacar, consegui manter essa bola sob seu domínio. Puxou pro meio. Tá aí, ó. Bola batida tava lá. Enzo salvou embaixo. Boleiraço. Ó, um goleiro... Muito seguro aí o Enzo. Superou. Ó, ele bateu... Ah, bateu flaquinho. Bateu flaquinho na bola. Aqui no meio tá ganhando 14, hein? 14 e 11. Pode ser os segundos finais da partida. Esplode ali a bola, o Marcos Vinicius. Colocou o Ian Estrela aí, camisa 10, sangue novo, pra marcação da equipe do Magnolia. Pergou na velocidade. Bola pro meio. Tirou ali o Marcos Vinicius. Ok, o Ian. Vai acelerar. Tá sozinho. Sai do goleiro. Pode ser o terceiro. Saiu por tudo. Não dominou. Que bola. Bora com isso. Pode ser fácil. Vai ser punido, hein? O Ian. O Ian. O Ian. Segurou. Comido. A calma dela. Jogo parado. Essa cobrança de falta da equipe. A equipe de Pelotar. Pode ser agora, hein? Pode ser agora. No meu tempo aqui, já acabou a partida. Tá dando aqui 15 e 32. 15 e 32. Aí ficou de longe. Admins. Qualquer vez mais o primeiro Sol. É a promada pelo... Do Enzo. Bola! 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 Aqui no meu tempo já acabou, hein? Partidas já encerradas. Vamos dar agora só o fechamento e aí tudo vai acontecer. A equipe de primeiro já está pronto, final. Campeão de Magnoia. Campeão da equipe de Magnoia. Fazendo a festa aí para a sua torcida, sabendo que está todo mundo acompanhando a escola Magnoia do Bairro 4, já que vai para o quadro Planalto ali, Planalto Anilio. Vamos pegar de um jeito. Vamos aí para a festa de premiação, para o encerramento dos M's. Vamos. Vamos. Vamos agora aguardar Esse encerramento Tão esperado aí pelo futsal Realidade muito acolhida E abraçada pelos maranhenses Pelo Maranhão lá fora Todas as cidades aí Pratico no futsal Esporte muito Aceito aí no meio social E transforma a vida, né? Com valores Agrega valores Decidido aí com 2x1 Belíssima partida Belíssima virada Gols aí de jogada Realmente trabalhadas Não foi aquele chutão Foi jogadas trabalhadas Fabiola Vamos aguardar aí O fecho maravilhoso Desse esporte chamado Futebol de salão Podemos até inclusive Encerrar e voltarmos ao vivo Para essa cerimônia Para essa premiação Em terceiro lugar Ficou novamente com a equipe Lá de Bela Vista Segundo lugar Para a equipe de Coloatá E o campeão Foi a escola Magnolia Vamos encerrar Já voltou a travar Perdemos aqui a conexão Vamos encerrar E voltaremos em instantes ao vivo Com a premiação Já é traque Você jogou muito, cara Vamos lá Para a equipe de Coloatá Vai lá Vamos lá Vem cá Vamos lá Vamos lá Vem cá